Meus amigos, mano, hoje estamos aqui na lagoa misteriosa. E rapaziada, mano, hoje o bagulho vai ser louco, porque vai ser a primeira vez que eu vou mergulhar com um cilindro, tá ligado? É até 8 metros de fundura que a gente vai poder ir, sendo que esse lago é tão misterioso que nunca ninguém nem achou o fundo dele. Teve um cara que chegou a mergulhar 200 metros de profundidade nesse lago. Só que, velho, mano, eu tô com muito medo, porque eu não sei nem como que respira no cilindro de oxigênio. Acabou de chegar os cilindros ali, a gente já desceu essa escada já por uma hora e meia. Os meus amigos bocós estão todos aqui. Mano, olha o tamanho desse cilindro aqui, velho. Isso aqui não vai colocar na boca pra respirar e vai ficar nada lá embaixo? É gás. É gás ou é oxigênio? É gás. É gás? É gás? Ar puro. Mas é gás, né? Não, é ar. É oxigênio normal, né? Ué, cara. É um gás. É um gás. Mano, você já fez isso, né, Renan? O trabalho de bombeiro e tudo mais, você já... É atrás de um difunto. Como que faz? Tipo, você coloca o tubulação nas costas... É, daí ele vai colocar uns pesos aqui em você, porque aí você não consegue mergulhar isso aqui. Sério? Você fica boiando até amanhã. Mas só você e eu não preciso. Não, daí tem que colocar uns pesos aí, vai passar a olhinha pra nós. Chegou a parte importante onde todo mundo senta e ele explica. É nossas vidas que tem jogo. Uma matata. Rapaziada, já estou com um cilindro nas minhas costas. Grandão. É a hora. Dá um fruzinho na barriga? Eu tô com medo, mano. Eu vou falar pra você. Olha lá, os meninos aí, mano. Eu tenho medo de muita coisa, mas esse bagulho que eu tenho, mano... É um negócio que, mano, tá acostumado, né? Eu tenho medo de me apavorar. E tipo... Tá ligado? Se tiver ar no dente pra você explodir, sabia? Ixi, eu vou perder aqui no dente do dente. Pô, eu posso perder um ar no dente? Vou descer, tá? Desce, vamos, amigo, vai? Vamos, vamos. Isso aqui é muito pesado. Mas quando você entrar na água vai ficar leve. Ah, é mesmo. E é pra afundar, né? É. Tô descendo, moço. Isso aqui é pesado, hein? Quem é que eu saio? Não, não, pode... Eu passo. Hã? Eu passo aí no cantinho. Você passa? Uhum. Ai, moço, isso aqui é muito pesado. Aqui, vamos, Chris. Aqui? Não. Não, não, não. Não, não. Rapaziada, eu vou pular agora. Vou mergulhar, hein? Aqui, meu bagulho vai seguir? Não, não. Tá certo aqui? Posso ir? Não. Espera. Não, não. Não, não. Como é que você faz para esprar? Você segura, aí depois é só... Você fica expirando. Você vai subir. Como falei, Rocha, Cristiano? Bem lento e bem profundo. Bem lento, bem profundo, bem... Olha lá, o Léo já foi. Ele é um desses três que eu não sei qual que é. Perdi. Mas tá indo, tá indo. E aí A Custina City, still so far from home I've searched for you all my life Custina like a shadow, racing towards the light I pray to see you one more time I pray to see you one more time Will you come with me and guide me through the dark? Stand by, watch me fall apart I've always loved you more than you know Father, don't you let me go I pray to see you one more time 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 I need your love, I need your light Like city nights and satellites When I'm home and losing sight To carry me home all through the night I need your love, I need your light Like city nights and satellites When I'm home and losing sight Rapaziada, mano, terminamos os nossos mergulhos Véi, que top, esse cara aqui tirou fotos nossas Mano, nervoso, sensacional, os men estão tirando foto Agora é a vez da Dani, do Renan E com o instrutor, o Thiago e o Barion O Bruno Barreto tá ali com o instrutor tão mergulhando agora É agora, mano Véi, ó o Boquinha tirando na foto O Boquinha só tinha foto lá debaixo da água Porque aí com lá não foi Fala a verdade, o Boquinha Deu uma cara, o Boquinha O que aconteceu, Boquinha? O Boquinha não tem nem o meu falar Tá com vergonha, coitado Véi, que lugar sensacional aqui debaixo, véi De verdade mesmo Rapaziada, eu mergulho o celular na água Pra tirar a foto do Boquinha Não sei se vai pegar certinho agora o áudio Mas mano, o Thiagão tá ali, ó O Thiago já subiu umas 5 vezes, já O Thiago já subiu umas 5 vezes Ai, dói minha orelha, dói toda a boca Mano, dói muito o ouvido Ah, mas não é confortável não Não, não dá pra falar que é confortável No começo não é, mas depois é Depois se acostuma a boca Não, eu imagino Eu também, na hora que você vestiu Eu quase pensei em desistir Eu falei pra mulher assim É assim, é mal, mano Ela afundou, 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 afundou E doeu a minha orelha, mano Aí eu catei e falei assim Sobe, sobe Aí a gente subiu um pouquinho Coizei o nariz, equalizou e tal E depois na época continuou Aí eu não queria mais ficar afundando Nem subindo Eu queria ficar só nadando na reta Indo pra trás, indo pra trás Que aí eu fiquei confortável Mano, de verdade Foi a primeira vez que você foi Foi... É, tipo eu Eu não senti ouvido Não senti nariz, nada A hora que eu enchi o pulmão de arco O primo sentiu o nariz Não, não pedi O narizão aqui foi top O funcionário dele batendo lá no fundo Já sei pra que O primo valeu, tem um peixe, mano Foi pra lá, foi pra cá Subiu e desceu Não achou uma foto da hora É, mas se ele fizer assim Ele já respira aqui fora Nossa, não, você tá engraçado, boquinha Só porque você não aguentou ir Você quer me delegrir? Ai, mano Tá da hora Ó, o Renan e a Dani desceu E eles não subiram até agora Vamos ver se nós achamos eles Ó, vou mergulhar aqui Vai ficar sem áudio Bora O que que tá acontecendo ali? O pessoal tá fazendo a pontuação e o mergulho Eles não descem? Véi, na moral Desce, Renan Véi, dá um pânico De verdade, dá o mesmo Porque é uma coisa que Você não faz todo dia, mano Você não respira dentro da água É complicado É complicado, véi Eu vou entrar Mergulho, né? E aí, Ti, foi? deu certo? deu, foi até oito metros, mano, no primeiro eu entro duas vezes a água no nariz, eu fico assim Mano, o Jago voltou as cinco vezes, você voltou, Bruno? nenhum, mano? eu fiquei lá pra baixo nossa, top, mano nós foi no buraco lá, velho, no buraco do padre lá embaixo buraco negro foi mais fundo ainda, velho eu falei de vocês não foi tão legal igual o nosso é, mostra que foi quem foi mais fundo, a gente ou ele? eu voltei e nós voltamos nenhuma mesmo? foi tudo igual eu também não voltei nenhuma você só voltou e bigou só desceu e subiu uma vez, né? é top, né, mano? que bagulho você tirou foto? você tirou foto? o rapaz tava tirando, né? você tirou? sentado no tronco? senta aí é, mas... eu fiz 10 anos mano, foi muito awesome não, foi top demais você sabe por que eu tava comigo? tem duas vezes que eu já morri assim, mano maluco melhor que você viu, Thiago nossa, mano, tô acontecendo uma coisa aqui muito triste, mas eu não posso falar oi, juro por Deus que eu tô falando sério estamos mergulhando eu sonho que a minha filha tá morrendo a sua mista, tá louco? fica apavorado mas eu consegui eu superei o meu medo de mergulhar mano, o bagulho é sensacional de verdade, mano você foi num tronco, tem mais lá pra baixo no outro cilindro aqui, você foi? fui também você nadou sozinho? bem pouquinho ah, eu nadei eu e o Renato eu falei assim eu saí uma hora e ela me buscou pelo braço também que apareceu o queixo o menor é que eu me segurava mais baixo quer dizer, eu não vou tão baixo mas vou sozinho uma hora assim ela me puxou o primeiro ele começou a fazer assim ó eu fui pra baixo e ela me buscou assim mas ela pegou minha mão que? olha a GoPro lá, perdida vai lá resgatar ela, Renato e a GoPro lá do lado daquela menina não, não, não perdeu a GoPro, tá lá no meio a GoPro caiu o Thiago não, tem aqui vamos ver agora que você viu a GoPro perdida aí achei que era o pé da menina lá e aí Dani, conseguiu? mano, lá embaixo deu e aí, deu bota de desespera? bateu e o ouvido deu? doeu pra caralho, tá da hora aí entrou um pouco de água derramada mas você não subiu não? não não fui controlando tá aí embaixo mas é lindo vai dar uma vontade de desistir né? cadê o Nan? tá vindo? o Renan ficou solto ei, igual a nós eu não, o tiozinho do meu lado ele queria eu não, o... e aí Renan? oi Renan oi Renan muito massa né? ai meu Deus do céu, tô caindo meu pé de pato tira isso aqui da cara ai muito massa né? mas nervoso né? demais você ficou sozinho também? aham o primo ficou com a mulher não, mãe a gente vem né Dani? eu fui com medo ela não quis não me deixar a pauzinha mas eu desci quer que eu tiro a sua pele de pato né? a gente vai tirar pra mim ai meu Deus do céu, tem um caderno apertando mano, é muito top mano, nosso primeiro mergulho enquanto você tava mergulhando a gente tava achando umas fotos nervosa rapaziada se liga só como que é aqui por baixo velho chegaram rapaziada rapaziada estamos indo embora agora do nosso grande mergulho mano, foi top demais todo mundo indo embora ai fazendo suas coisas velho agora a subida é foda velho eu ganhei muito pra caramba meu amigo vai demorar pra subir rapaziada curti muito o rolê de hoje foi um rolê sensacional foi incrível demais ai meu Deus do céu foi incrível mano com pra 협ragista com pra lá vi